Salve, salve meus queridinhos, minhas queridinhas, começando mais um videozão aqui no canal do Poodle Jogando, galera E hoje, galera, eu quero falar um negócio pra vocês muito importante, tá? Mas antes disso, galera, eu queria agradecer a todo mundo que já é inscrito aqui no meu canal, tá? De coração Muito obrigado a você que é inscrito meu, que sempre me acompanha aqui no canal, tá? E também sempre chegando, deixando aquele like, aquele comentário legal, tá? Não se esquece de comentar alguma coisa bem legal aí, comenta de onde você está vendo esse vídeo, tá? Comenta assim, ah, puta, eu tô vendo aqui da Bahia, tô vendo aqui do Ceará, tô vendo aqui de Minas Gerais, Mato Grosso, Acre, Amazônia, Santa Catarina Comenta aqui, Portugal, México, da onde você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui que eu quero ver até onde meus vídeos estão chegando, galera E hoje, eu quero correr ali a Corrida do Centro, galera, porque eu não consigo correr essa corrida porque ela demora demais E se vocês concordam comigo, então comenta aqui embaixo aqui, Poodle, é verdade, essa corrida demora muito 276 segundos, galera, pra começar é muito tempo, né? Vamos e viemos, né? Podia ser mais rápido, né? E hoje eu vou fazer esse minigame com a Power Up, galera, eu não vou fazer com o calçado, vou fazer com a Power Up Vamos ver qual que é melhor, se é o calçado ou se é a Power Up Eu acho que eu vou precisar do calçado em alguns momentos porque o calçado pula mais alto que a Power Up, né? Mas vamos testar aqui, então, vamos pular aqui, vou tentar fazer aqui Ih, rapaz, vai ser difícil, hein? Vamos testar aqui Ah! Já não consigo, galera, já não dá pra fazer porque a Power Up não solta lá em cima, galera, ó Só a botinha Então, eu vou fazer diferente Tá? Eu vou botar a armadura A armadura aqui da... do pulo, tá? Vamos botar aqui a armadura do pulo Vou botar a armadura do pulo aqui Do pulo duplo eu vou botar Porque daí se eu precisar dar dois pulos, eu posso dar dois pulos, né? Então vamos ver aqui, tá? Do pulo, vamos ver a luvinha, né? Que vem que precisa pra ter a do pulo Vamos ver mais o que aqui E a botinha, né? Deu, agora tô com o kit completo Vamos ver Ainda tá com a metade da Power Up, então eu vou esperar aqui um pouquinho Eu vou comprar outra aqui, deixa eu ver Ah, não dá pra comprar, tem que esperar passar Ah, mas já pulo bem alto, hein? Agora eu acho que eu pulo mais alto até do que a própria... Que o próprio... É... a botinha, né? A botinha aqui do evento de Páscoa Essa botinha aqui, né? Então vamos ver aqui Vou comprar aqui, já tá acabando aqui a poção Vou comprar outra aqui e vou fazer a Power Up, tá? Então vamos lá Então já chega deixando aquele likezão Se você ainda não deixou Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações E deixa aquele likezão, né galera? Não vai se esquecer que o like é muito importante aqui pra nós, tá? Então vamos aqui Vamos ver se eu consigo já dar uma subidinha lá em cima Ah, não Eu botei... Tá, eu vou subir com a botinha Pra... Só pra subir aqui, ó Agora eu vou tirar as botinhas Vamos ver Vamos ver Ó, tirei a botinha Agora eu vou pular Vamos ver com qual que é melhor, galera Se é com a... As botinhas Ou com a armadura duplo duplo, né? Vamos ver aqui Qual que eu vou chegar na frente, né? Lembrando que eu fui o melhor tempo Fiz em 40 segundos, galera É um tempo muito rápido mesmo, né? Então vamos ver Ó, tô fazendo rápido, hein? Tô fazendo rápido, hein? Hã? Vocês tão vendo a velocidade que eu estou fazendo É muito rápido, né, galera? Vai, será que vai dar pra completar a power up e acabar? Vamos ver Porque precisa da power up pra chegar lá, né? Ó, pulo alto, hein? Né? Pulo bem alto E o bom é que eu não preciso ficar carregando, né? A botinha ali eu preciso ficar carregando Ah, eu acho que eu consegui pular lá até Ah, eu acho que eu consegui pular lá, galera Ih, eu acho que eu consegui pular lá Vamos ver? Ah, não vou fazer o meu melhor tempo, eu acho, não, hein? Deixa eu ver Ah, 41 segundos Ó, foi um tempo bom, hein? Mas ainda não foi o melhor tempo que eu fiz, hein? Olha só aqui na minha rede social, galera E não me esqueça de me seguir Aqui na rede social do PKXD, galera Eu sou o youtuber que mais posta fotos 175 fotos Olha lá, meu melhor tempo Ó, 40 segundos, 73 segundos Então eu não vou bater foto Porque não foi o meu melhor tempo, tá? Então vamos lá Comprar outra power up Que agora eu acho que tem um diferencial aqui, tá? Eu acho que agora eu posso É... Ali no final dá dois pulos E pular direto lá na frente Não preciso mais pular lá atrás Então vamos ver aqui Eu vou botar esse aqui aqui Pra poupar ali a... A coisa, né? Ah, cai Pra poupar o suquinho, né? Então vamos subir aqui Ó, aqui eu tiro Tá, agora vamos ver se eu faço um bom tempo aqui Vamos lá Tomei Tomei Tá, tá indo Até aqui, tá indo certinho Tá, vamos ver Aqui Aqui Opa, aqui eu já perdi um tempo, ó Vocês viram que eu pulei muito alto, né? Vamos ver, né? Aqui, ó Foi Tá, foi Vamos ver Aqui foi só com um Aqui foi só com um pulo Ó, mais um pulinho Vamos ver Aqui eu acho que eu posso pular lá embaixo Lá já Direto, né? Vamos ver Ah, já pulei direto, ó Já ganhei mais tempo aqui, ó Vamos ver Aqui Aqui tem que dar dois Tá, aqui eu acho que eu consigo Não, tem que ser dois aqui também Tá, vamos ver Aqui tem que ser dois Aqui, ó Aqui eu acho que eu consigo dar dois Já pula lá, ó Vamos ver Ó, vamos ver Ah, agora foi rápido, hein? Ganhei tempo ali, hein? Vocês viram que eu ganhei tempo, hein? Vamos ver Ai, será que eu vou conseguir? Ai, não Não Ah, não Fiz pior ainda o tempo 42 segundos Mas é isso aí, galera Já deixa aquele likezão Vamos lá pro centro da vila Que já tá começando lá O evento aqui Ai, pensei que podia dar mais um pulo Não pude, tá? Então vamos ver aqui Falta quanto tempo? Falta 38 segundos, galera Será que dá tempo pra dar uma comida pro meu gatinho? Vamos lá ver se eu consigo dar a aguinha pra ele Enquanto eu volto aqui Vamos ver se eu consigo fazer tudo isso rapidão aqui Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Valei, toma Toma sua aguinha Ó, ele tá tomando a aguinha Vamos ver se eu consigo voltar lá 20 segundos Vamos ver Deixa ele ali tomando água O outro lava não vai começando ainda Vamos ver Vai começar em 16 segundos Vamos ver Ai, deu tempo Deu bom Deu bom, viu? Vocês viram que eu sou rápido, né? Vocês viram? Então já deixa o likezão aqui, né? Vou aqui com a minha botinha Mas na hora que começar o evento Ele não vai funcionar o pulo duplo, tá? Porque a botinha, galera Não funciona com pulo duplo, tá? Vamos aqui começar aqui Então, ó Pra começar, ó Um minuto pra começar, ó Então vou começar aqui, galera E eu queria agradecer a todo mundo Que já é inscrito aqui no canal, tá? Um por um De coração O Poodle aqui Que tá agradecendo, galera E hoje Eu acho que eu vou fazer live Lá no meu canal Poodle Games, galera Então me segue lá, tá? Tem o canal do Poodle Que é o meu canal de vlog, tá? Tem o canal do Poodle Games, tá? Vários canais aí Legal que eu tenho aqui no YouTube Lembrando que eu tenho Quatro canais no YouTube Atualmente, tá, galera? Então se vocês querem me acompanhar Não se esqueçam também De me acompanhar lá no meu Instagram, galera Tem o Instagram do Poodle Jogando Tem o Instagram do Poodle, galera Instagrams bem legal, tá? Do Poodle Jogando É a hora que eu falo Que eu vou entrar aqui Pra jogar PKXD, tá? Então fiquem atentos Nesse Instagram Aí, tá? Então vamos aqui Falta 23 segundos Isso aqui eu corri Ó, vou te falar a verdade Eu queria saber vocês Mas eu, o Poodle Eu corri isso aqui, ó Três vezes É minha terceira vez Não, é não Acho que é minha quarta vez Que eu vou correr agora No centro da vila aqui, galera É muito difícil Demora muito aqui, né? Vocês também demoram demais aqui Comentem aí Se vocês também demoram demais E quantas vezes vocês correram aqui, tá? Lembrando que eu respondo Todos os comentários, tá? Então vamos aqui pra corridinha Vamos fechar aqui Vamos ver Ó, a gente tem uma galerinha aqui, hein? Vamos pular aqui Ó, lá tem um, ó Tô vendo um lá Vamos aqui Pular aqui Pular aqui Ó, tem um aqui embaixo Que eu tô vendo Tá aqui Pula Isso, ó Poodle, ó Muito bom Tá, agora pula de novo Aqui não tem Tá, pula lá do outro lado Ó, aqui Tá, vamos ver aqui Aqui, ali não tem Tá, então eu acho que eu consigo pular lá em cima Consigo Ah, pegaram o meu Como assim? Pegaram o de mim Não acredito Ih, rapaz Ih, rapaz Aqui 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 Ó, o puddle tá pegando, hein, galera Vocês tem que ser rápidos, hein? Senão o puddle pega tudo, né? Aqui Ui, quase que eu bato com a cabeça ali Aqui Aqui Ó, tô indo, hein? Peguei quantos? 23 ou 23? É o geral ali Acho que é o geral ali, né? Vamos ver aqui Vamos lá Pula lá Aqui Aqui Opa Minha internet tá falhando agora Como assim? Não, né, internet Não, né? Aqui tem mais, ó Ó, tô catando tudo, hein? Ô, até que tô rápido hoje, hein? Até que tô rápido, hein? É porque Como o cara não joga muito esse minigame Então o cara tem que aproveitar Quando tem Oportunidade de jogar, né? Vamos lá Nossa, lá em cima tem um monte, ó Um monte Vamos ver Será que corrente da corrida tem? Acho que tem, né? Menor vou tentar subir lá Vamos ver se eu consigo subir Aqui, ó Ah, aqui O segredo é que já tô lá com o dedo no gatilho, né? Aqui, mais um Vamos ver Ai, ai, ai Vamos ver lá em cima, né? Ah, tô perdendo tempo Ah, não Fui desconectado Ah, não, galera Quando eu consigo jogar o joguinho Fui desconectado, galera Mas é isso que eu fico muito triste Com o PK-XD, galera Porque ele não dá a oportunidade De terminar as coisas E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações E deixar aquele likezão E tchau